O poeta fez a pena escrever devagarinho Numa linda poesia, exaltando canarinhos Com ouro e riquezas, com ouro e riquezas do Brasil Alcançou seu primeiro lugar Rebouças, um mular, do símbolo foi um rir O tri não tardava a chegar Origens e glórias dos blocos carnavalescos Canários voltava a ganhar Numa explosão de alegria Canca, Sumba, Fez, Avenida, Pipla É um, é dois, é tri, é tetra Canaria, minha gente Canarinhos faz a festa É um, é dois, é tri, é tetra Canaria, minha gente Canarinhos faz a festa Mais vitórias iriam se repetir Medas do acaiaca Veio logo a seguir Num rito de tradições e fé De fé Mostrava a Bahia como é É ou não é Numa sublime recordação No piscínio Rodrigues Samba e canção Troia negra E o príncipe Obá Obá Canariando Nós iremos recordar O poema fez a pena Escrever devagarinho Numa linda poesia Exaltando canarinhos É um, é dois, é tri, é tetra Canaria, minha gente Canarinhos faz a festa É um, é dois, é tri, é tetra Canaria, minha gente Canarinhos faz a festa É um, é dois, é tri, é tetra Canaria, minha gente Canaria...